Aleluia, vamos continuar adorando o nosso Deus, irmão? Aleluia, a gente merece toda adoração. Não sei como é que foi o teu dia hoje, de repente não foi muito bom, mas se você está aqui na casa do meu pai, vamos adorar Ele. Eu quero o seu fim. Glória a Deus. Um mais alto que eu puder só pra te ver. Olhar para ti e a mim e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. 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 Aleluia!